Meu filho sacrificou a vida para me salvar. Esses poderes não são um dom, mas uma maldição. Nascidos do ódio. Fogo! Sou uma maldição. Esse fio desencapado precisa ser contido, antes que inocentes comecem esse perigo. Ele ficou adormecido por cinco mil anos. Arranje uma cela para contê-lo, que a gente resolve o resto. Quem está na equipe? Eu não trouxe passaporte. Não precisamos de passaporte. Somos a sociedade da justiça. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. Vai começar. Eu não me ajoelho perante ninguém. Você não veio fazer justiça. Você veio para se vingar. Eu nunca disse que eu era um herói. Você acredita que não é digno. Mas o destino não comete erros. Você tem duas opções. Pode ser o destruidor deste mundo. Ou pode ser o seu salvador. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.